Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Boa quinta-feira, quinta-feira que é marcada pelo segundo confronto do Atlético na Libertadores, jogo contra The Strongest, estreia do Atlético em casa. A gente vai fazer o famoso quadro, né? Já virou rotina, espero fazer antes de todos os jogos, né? Como uma espécie de pré-jogo. Então vem comigo porque a gente vai citar 10 verdades sinceras sobre Atlético The Strongest, The Strongest e Atlético e o Furacão precisa muito dessa vitória. Antes eu preciso agradecer, né? Porque tem muita gente apoiando aqui o canal, muita gente deixando like, muita gente assistindo os vídeos. Muito obrigado, vocês estão fazendo do canal um veículo de análise muito interessante da torcida do Atlético, porque vocês me incentivando, cada vez a gente consegue entregar mais conteúdo, então estamos juntos, viu? Agradecer também os patrocinadores, KTO, Evolução Pisos e a United Gym que fica aí no Água Verde, tá? Na Água Verde, na Água Verde, já não sei mais como falar em Curitiba, mas é uma academia muito legal com uma proposta diferente. Então quem quiser ficar fortinho, dar uma lutadinha e ainda entrar numa comunidade show de bola, aí o United Gym é o lugar certo, lembrando que na KTO a gente tem o código lá, 3 pontos, 3 numeral pontos, você ganha 20% de desconto no primeiro depósito. Sabe, então vamos direto para as verdades, porque a gente está aqui para ser sincero, né? A gente não está aqui para enrolar mais não. E a primeira verdade é uma verdade que acho que todo mundo pensou, assim. É impossível não ter acompanhado o processo de mudança de comando tático e técnico do Atlético com a chegada do Carilli e não ter pensado nisso, mas o Atlético vai passar por uma reformulação, por um recomeço ao longo da sua temporada. Em maio já deveria ter acontecido isso bem antes. Mas o seguinte, primeira verdade, o começo de um novo projeto vai e tem que fazer que os jogadores saiam de uma zona de conforto. Não falando que todos os jogadores estejam em uma zona de conforto, porque não é minha opinião, mas alguns jogadores estão se entregando a menos do que podem entregar. Então seu Davi Terence precisa parar de ser inconstante, faz dois, três jogos bons para um jogo ruim? Não, tem que ser mais participativo, tem que botar a bolinha dentro do gol. Seu Marcelo Cirino vem de atuações também bem oscilantes, seu Christian, seu Gumoura, sabe? Então é hora desses jogadores correrem e se doarem o máximo para, dentro desse novo projeto, dentro desse novo Atlético, eles terem também um bom caminho, porque a gente sabe a qualidade do elenco do Atlético. Não adianta achar que vai jogar por nome. Se o seu Marcelo Cirino não correr, seu Romulo está treinando bem, inclusive treinou no time titular. Seu Vitor Roque está chegando aí. Vitor Bueno não quer sair do time, já jogou de centroavante também. Se o seu Terence não correr, o Marlos está doidinho, doidinho, doidinho para assumir essa vaga aí no meio campo, sabe? Então as concorrências e esse novo projeto vão fazer com que os jogadores precisem se esforçar mais um tiquinho. Isso é muito maneiro, sabe? Sempre botar o jogador para se desafiar, para entregar mais. Agora vamos para a verdade de número 2. Depois de ser campeão sem torcida em 2021 na Copa Sul-Americana, a gente só teve torcida na final, a Arena da Baixada precisa ser um fator relevante na Libertadores. Então esse ponto vai fazer primeiro eu incentivar. Quem puder ir na Arena da Baixada, vá até a Arena da Baixada. É muito relevante a presença de vocês, o grito de vocês, o apoio de vocês nesse momento oscilante do clube para que o clube consiga dar uma resposta, para que o clube realmente consiga reagir. E também para amedrontar o time adversário, irmão. É um estímulo para o Atlético. E, cara, o time boliviano, que é um campeonato que tem uma média de público pequena, um campeonato que não é tão relevante. O The Strongest não joga, assim, rotineiramente com estádios tão lotados. Vão chegar no estádio de Copa do Mundo com a torcida a dois metrinhos ali do campo gritando ao ouvido deles. É óbvio que abala, sabe? E é óbvio que cria um contexto desfavorável para o adversário e favorável para o Atlético. Não estou falando para ter 40 mil pessoas na Arena. Sei que isso é público de oitavas, de quartas, de semi, mas estou falando para a gente ter pelo menos ali um público que faça diferença. 20 mil pessoas, 25 mil pessoas apoiando o furacão. Tenho total noção que o ingresso está caro. Tenho total noção que a setorização do estádio não é a mais favorável. Mas a torcida do Atlético sempre foi um ponto a favor do clube. E numa temporada que as ambições são altas, que a vontade de ser campeão é muito grande, assim, a torcida precisa ter um papel de muita importância, sabe? Então tenha paciência com o jogador que você menos gosta, sabe? Eu sei que tem muita gente que não aguenta alguns jogadores, mas tenha um pouquinho mais de paciência. Espera a comissão técnica que for atuar no jogo, se for o Carilli, se for o Wesley, se for o Maurício, enfim, terem a leitura de jogo deles. Eles vão entender no momento de substituir e tudo mais. Amanhã é mais dia de apoio do que qualquer coisa, sabe? Verdade número 3. Ser primeiro no grupo não pode ser negociável no Atlético. Por que eu estou falando isso? Pô, a gente vê o Palmeiras, a gente vê o Flamengo. Esses times vão acumulando vitórias. Esses times, naturalmente, vão brigar e provavelmente vão conseguir ser primeiro lugar dos seus respectivos grupos. E o que isso significa? Que eles vão pegar os segundos lugares dos outros grupos. Então, basicamente, o Atlético precisa ser primeiro para pegar um adversário mais acessível e para fugir de um adversário mais difícil. Eu vou bater nessa tecla até acabar a fase de grupos, cara. Chega do Atlético ficar enfrentando Boca, River, os melhores times da competição já nas oitavas de final. Isso deveria ser um trauma. Isso deveria ser algo que não pode se cogitar em nenhum momento. E para ser primeiro do grupo, o Atlético precisa ganhar todas as partidas em casa e pelo menos empatar ou ganhar fora de casa os jogos restantes, sabe? Então, o jogo contra o The Strongest, que é um time reconhecidamente muito mais forte dentro de casa, vai ser uma responsabilidade maior ali para o Atlético. E já vamos para o ponto de número 4, que é fato, assim. Eu acredito que a gente vai pegar uma retranca danada. Apesar do The Strongest ter surpreendido algumas pessoas lá no jogo contra o Olympia, contra o Libertar, ia falar besteira. Os times são paraguaios e são preto-brancos contra o Libertar. Ainda é um time que se sobressai muito em casa, ainda é um time que tem na altitude um contexto ali muito favorável, mas fora de casa vai tentar arrancar qualquer pontinho possível. Então, vai ser um jogo de retranca, vai ser um jogo que eles vão jogar fechadinhos e vão buscar o contra-ataque. Então, o Atlético precisa fazer uma partida muito equilibrada. Não ir para cima que nem maluco, se der espaço nas costas, mas também não ficar lá atrás e dar bola para o The Strongest. Tem que jogar, tem que buscar o gol adversário. Isso na base do equilíbrio, mas sabendo que a gente vai pegar um jogo, cara, assim, pique Tolima 2019, que só vai sair o gol ali no chute de longe do Bruno. Então, arrisca, tenta, errou, tenta de novo, sabe? Mas eu tenho um palpite também, que é a verdade de número 5. E daqui a pouco a gente vai falar verdades individuais de alguns jogadores. Vamos começar a falar do time, sabe? Mas se o Atlético abrir o placar, eu tenho certeza que o Atlético vai fazer um placar maior, assim. Por quê? Porque eu acho que o Atlético, ele sofre muito, que ele vai se abatendo ao longo do jogo. É um Atlético que até costuma começar organizado, costuma começar os jogos com certa intensidade, mas a partir do momento que ele entende que o gol não está saindo, que ele entende que o contexto está ficando um pouquinho mais difícil para ele, é um Atlético que vai se abatendo, é um Atlético que vai se encolhendo, sabe? Então, a partir do momento que o Atlético fizer um golzinho ali, se fizer um golzinho no começo, mas não pode desperdiçar as chances que, por exemplo, perdeu contra o Caracas, só o Terence teve uma chance, o Cirino teve outra de botar o time na frente, tenho certeza que o Atlético pode fazer um placar melhor. E é uma vitória que vai dar muita tranquilidade para a sequência do projeto, principalmente agora com a chegada do professor Fábio Carilho. Agora vamos falar as verdades do time, tá? Ainda tem mais cinco verdades, eu tenho certeza que vocês vão gostar de uma aqui. Número 6, Brian Garcia é um jogador que merece mais minutos. Eu ainda não vi o Brian, tá? O Brian só jogou contra o América, o no América não teve transmissão e tudo mais. Mas por que eu acho que o Brian Garcia merece mais minutos? Porque reconhecidamente é um cara muito dinâmico, é um cara de muito bom trato com a bola, é um cara que está acostumado com esse tipo de contexto que é enfrentar equipes fechadas, o time ter a bola, mais ou menos o que acontecia muito no Equador quando ele atuava pelo Del Valle. Então, é um jogador que tem encaixe nesse contexto de jogo e o Hugo Moura e o Christian vêm oscilando bastante. Alguns momentos partidas boas, alguns momentos partidas não tão boas. Então, o Brian pode ser um cara que qualifica a saída de bola, o Brian pode ser um cara de chegada na frente, infiltração, finalização de média distância, fortalecer ali um lado direito que pode ter uma surpresa titular, sabe? Então, gostaria de ver o Brian, não sei se começando, mas pelo menos tendo bons minutos. Número 7, já estamos na verdade no número 7. Coelho vem sendo o nosso melhor jogador da linha de frente. Ele precisa do apoio do Abner, sabe? Gostei do jogo do São Paulo contra o Coelho, gostei do jogo contra o Caracas do Coelho, sabe? Gostei, mano. Achei um jogador participativo, achei um jogador trazendo o jogo para dentro ou levando o jogo para o fundo, cria uma imprevisibilidade ali no setor, sabe? Um jogador que tem um contra um, um jogador que tem batida de média e longa distância, um jogador que entra na área, um jogador muito associativo, busca um jogo coletivo. E isso vai ser potencializado ainda mais com o apoio do Abner. Não dá para o Abner fazer a saída de 3 e ter que apoiar o Coelho. O que eu digo apoiar? Cara, quando o Coelho vier para dentro, o Abner passa no corredor. O Abner fica um pouquinho atrás do Coelho a todo momento. Quando receber essa bola, ativa o jogador, sabe? Bota o jogador no contra um. O Abner pode ser um cara de quebrar a linha enquanto o Coelho estiver passando nas costas da segunda linha de marcação para o Coelho estar em uma zona boa de finalização ali na entrelinha. Então os dois têm um match muito grande. O Coelho mais agudo, mais finalizador de ir para cima, sabe? Enquanto o Abner é um jogador mais criativo. Enquanto o Abner é um jogador que faz essa companhia muito bem para o Coelho. Então acho que os dois precisam jogar mais perto, os dois precisam jogar juntos, os dois precisam jogar melhor. Número 8. Para atacar melhor... Esse ponto aqui é muito importante, tá? Esse ponto aqui é muito importante. Para atacar melhor, a gente precisa acelerar a saída de bola. E para defender melhor, a gente precisa pressionar mais. É basicamente o seguinte. O primeiro atacante é o zagueiro e o primeiro zagueiro é o atacante. Sabe? Por quê? Porque a gente tem uma saída de bola muito lenta. Isso permite que o time adversário se posicione e feche os espaços da melhor maneira possível. O Pedro Henrique tem uma saída de bola muito lenta. O Halter tem até uma saída de bola melhor. Acho que os zagueiros precisam ter um pouquinho mais de coragem de conduzir a bola, avançar com a bola, os volantes participarem mais. Uma base do jogo do Carilho é a famosa saída de bola apoiada, né? Então é uma saída de bola que sempre vai ter um, dois, três jogadores do meio campo, os laterais ajudando. Então, caso a gente acelere e faça um jogo vertical de um, dois, três toques na bola e já chegar no gol adversário, acho que o Atlético ganha muito. E para se defender, obviamente, pressionar melhor. Muito se falou das transições defensivas que não foram tão legais no jogo lá da Venezuela. Mas isso partiu muito do fato do time ter pressionado mal, do time ter marcado só com seis, sete jogadores, porque Pablo Teranz e Cirino não voltavam tanto. Pablo e Cirino, Pablo e Teranz até vai, mas o senhor e Cirino precisavam um pouquinho de mais comprometimento. Então, pressão na saída de bola adversária para tentar recuperar, para tentar gerar jogo já no campo de ataque e uma saída de bola de mais aceleração, sabe? Então, perfeito. Esse ponto aqui também é interessante para a gente refletir. Mesmo não estando 100%, mais vale para os jogadores como Vitinho e Canobi começarem a partida do que entrarem no segundo tempo. Por quê? Já que eles não estão 100%, irmão, bota eles para começar o jogo, eles se cansam e a partir do momento você substitui eles, que aí entra também em relação ao ponto número 5, que é a necessidade que o Atlético tem de abrir o Placlar. Então, esses caras começando o jogo, eu acho que eles já entram mais no ritmo da partida, sabe? Eles não precisam esperar as coisas acontecerem a partir de um momento que eles não entram no mesmo ritmo, sabe? Então, é quase uma entrada aleatória. Se eu conseguir, vai ser por um mérito individual, obviamente, mas a tendência é eles entrarem abaixo. Então, já que a gente tem muita qualidade com Vitinho, com Canobi, eu começaria o jogo com essas peças, desgastaria eles o máximo, porque eu exigiria bastante nesse primeiro tempo de pressão, de ataque, e a partir você vai substituindo, entra o Vitor Bueno, entra o Romulo, entra o Pedro Rocha, sabe? O Atlético tem banco para isso hoje, o Atlético hoje não é dependente de alguns jogadores. Então, gostaria de ver um ataque de muita mobilidade com esses jogadores que estão chegando, que vão reforçar ainda mais a equipe, principalmente Vitinho e Canobi. E o número 10, isso aí é para agradar o torcedor quase, é o contexto ideal para a gente ver Marlos e Teran juntos, levando em consideração também o ponto de número 4, que a gente vai jogar numa retranca danada. Então, se a gente tem alguma dúvida quanto ao rendimento dos dois atuando juntos, os dois sendo quase um par ali de criação, eu acho que a gente vai ter pouco perigo lá na defesa, a gente vai ter pouca obrigação defensiva nesse jogo. Então, para os dois ocuparem mais o campo ofensivo, para os dois não terem tanta obrigação defensiva, não precisarem voltar tanto, não precisarem marcar tanto, é um contexto bem legal para botar o Marlinhos ali pelo lado direito, associando o Cori Ruela, botar o Teran ali na entrada da área, fazendo de segundo atacante, e ver um Atlético com fluidez, um Atlético com volume ofensivo, um Atlético com velocidade, acho que tem muito contexto aí para a gente ver um Atlético jogando muita bola contra o Destron, ainda mais com esse novo ânimo, novo ânimo de não ter mais o Valentim, novo ânimo de ter um bom técnico chegando, novo ânimo de saber que a gente pode sonhar, muito grande nessa temporada, sonhar de maneira muito considerável, né rapaziada? Tamo junto, é nóis, obrigado pela moral de sempre, valeu, valeu, valeu!